Bom, para a gente cortar a garrafa, a gente precisa saber a espessura. Eu coloco água até a altura certa, que é os 10 centímetros. Vou pegar um barbante e vou colocar ele no álcool. O álcool precisa ser o álcool 92. Bom, agora eu vou ter que enrolar certinho onde está o meu nível da água. E vou pôr fogo no barbante. Então, a hora que acabar o fogo, é a hora ideal para a gente colocar no outro balde com água. Isso vai criar um choque térmico que vai quebrar a garrafa. Vai cortar exatamente onde está a água e o barbante. Então, conseguimos cortar exatamente na nossa marcação. Bem fácil e simples. Então, vamos lá.